Santos, pode entrar a Paola, pode entrar. A Paola tem seis anos, vai cantar o... Entra, entra. Qual é a música que você vai cantar? Tem gato na chuba. Então depois do intervalo, pode ser? Vamos ver a Paola, vamos ouvir. Ela tem seis anos. A minha banda foi o corretto do jardim. Em tanto e longe, a gente ouvia a chuba do serapim. Agora em um dia, em só lugar, na chuba do serapim. E o gostado dessa melodia, foi que a chuba do soa. Cú, 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 vial! Cú, 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 vial! Cú, 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 vial! Todos os filhos, a minha banda, E o corretto do jardim. O corretto do jardim. Os filhos, a minha banda, Até que eu via, A chuba do serapim. Só em mim, A minha banda, O corretto do jardim. A chuba do serapim. E o som do das, Com eleiem. Olha, foi que ia tomar socorro Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau Muito bom E agora eu fiquei sabendo que a Paola quer dar um beijinho no teniço Vai lá, vai lá Essas meninas Bom